Ainda na discussão, a oposição solicitou que seja inscrito no orçamento retificativo o montante de 363 mil contos para regularizar as dívidas da contabilidade pública ao Instituto Nacional de Previdência Social. A Administração Central de Serviços Autónomos devem ao NPS 862 mil contos. Portanto, 42% desta dívida é da contabilidade pública. A Administração Local, neste momento, deve ao NPS 948 mil contos. As empresas públicas devem 1.481.000 contos, sendo 73% da TACV. Os institutos públicos devem 572 mil contos, neste caso, portanto, SONERF, NGH e NIDA, com 57% do total. Porque o NPS não deve ser caixa 2 do governo. O governo precisa, vai lá e tira, faz o que quer e o NPS fica cada vez mais frágil. E aqui perguntamos onde fica a sustentabilidade desta instituição. O Partido do Poder remata que a oposição quer é que o Executivo tire verbas para pagar dívidas antigas. Porque nós todos sabemos qual é o estado financeiro do NPS e o NPS não está, nem de perto, nem de longe, nem em miragem em situação de falência ou de risco de sustentabilidade. O governo adiantou que já foi negociado o calendário de regularização e com medidas que permitam ao INPS recuperar as dívidas junto das empresas públicas e privadas, mas que será no próximo orçamento. Portanto, o que está em causa é um plano de regularização que será apresentado e que terá respaldo não no orçamento ratificativo, como já aqui afirmamos, temos nesse orçamento ratificativo outras prioridades mais urgentes, mais ingentes e mais decisivas do ponto de vista do timing da sua implementação. Portanto, no orçamento de estado para 2021, o governo acordará com o NPS um plano de regularização. É uma questão que está a ser trabalhada com o NPS e que depois terá respaldo a partir do orçamento de estado para 2021. E porque o Executivo apresentou outras prioridades para o orçamento ratificativo, a proposta foi rejeitada com 38 votos contra e uma abstenção do MPD, 30 votos a favor, sendo 27 do PICV e 3 da UCID. A sessão ordinária da Assembleia Nacional, que arrancou esta quarta-feira, vai até o dia 31, com o debate sobre o Estado da Nação na agenda.